Bom dia Em nome do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros Venho convidar você, estudante e ex-aluno A participarem no próximo dia 7 de setembro Do primeiro encontro online dos ex-alunos do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros No dia 7 de setembro, o CAVN completará 96 anos de sua existência E teremos este evento na forma de webinar transmitido pelo canal do CAVN Participe, convide o seu colega, ex-aluno, interaja no canal E nesse momento de pandemia podemos manter essa chama viva Esse 23º encontro dos ex-alunos do CAVN Um forte abraço Participe conosco desse evento